Bom, vamos agora então aqui a um exercício experimental. Você deve utilizar as equações que você julgar necessárias. E eu vou marcar a bolinha lá no trilho. A partir do mesmo ponto, então ela vai passar pelo marco, zero, pela origem, com a mesma velocidade inicial, de 18 centímetros por segundo. A inclinação do trilho é a mesma, portanto a aceleração da bolinha será de 12 centímetros por segundo ao quadrado. E eu marquei ali a posição 75 centímetros, de modo que a bolinha da origem até ali sofrerá um deslocamento de 75 centímetros. Eu quero que você inicialmente, daqui a pouco então você interrompa o vídeo, e calcule quanto tempo a bolinha vai levar para chegar naquela posição e com que velocidade ela vai passar naquele ponto 75. Depois que você calcular, aí você volta para o vídeo e, com o auxílio da câmera lenta que eu vou colocar aí, você então meça o tempo e a velocidade, você já sabe como fazer isso, e aí compare com os valores que você encontrou pelas equações matemáticas. Qualquer pequena diferença é aceitável por conta do fato de toda medida traz sempre uma certa imprecisão. Então vamos lá, vamos ao aula. Obrigado. 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 Obrigado.